Olá pessoal, Wing aqui. Eu vim aqui falar sobre o bug do Pix que está acontecendo e esse bug na verdade existe há muito tempo, há muito tempo. Eu vou contar o que está acontecendo desde o começo, tá? Como é que o Silvio foi parar na internet, né? Antes dos streamers começarem a divulgar e vocês sabem que o meu canal é um canal pequeno, então não vai ter um alcance muito grande, ou seja, nem todo mundo vai ficar sabendo exatamente como é que isso se deu, mas você que está assistindo ao vídeo, você vai ficar sabendo, né? Porque você acompanha o meu canal, o canal do Wing, e eu estou trazendo aqui para vocês. Então, bora lá. Quais bugs estão acontecendo? E eu também vou mostrar aqui umas respostas da Warner em relação a isso. que são bem desanimadoras. A gente já sabia desse bug há algum tempo, né? Esse bug a gente começou a reportar na segunda semana e o pessoal já descobriu obviamente na primeira, porque é um bug muito simples, né? Você só vai lá fazer o Pix e não faz o Pix, porque você não confirma o Pix. Só que a gema cai mesmo assim. Nessa atualização era para estar mais funcionando, mas eu não sei dizer, porque algumas pessoas não têm mais a opção do Pix, outras têm, e as que têm eu não sei se ainda conseguem realizar, tá bom? Assim, ah, mas você está divulgando. Cara, você encontra isso daí em todo lugar, em todo comentário de vídeo, em todo comentário de Facebook. Está todo mundo falando como é que faz e blá blá blá, mas eu não vou também explicar onde é que você tem que ir, tá? A diferença é essa. Eu não vou explicar o que você tem que fazer, o que você tem que ir, só como funciona, né? Então é uma coisa muito simples de fazer. Você pode fazer com várias contas, é muito fácil. E além do bug do Pix, a gente também tem o bug das recompensas da guilda, onde o jogador consegue pegar infinitamente as recompensas de guilda. Isso faz com que ele ganhe milhares de reais em recompensas na conta dele. Então, tipo, ele fica muito forte, muito forte. Bom, o problema disso é que isso cria um ambiente de desonestidade com os jogadores honestos. Com os jogadores também, free to play, os jogadores também que não sabiam disso. Tem jogadores que querem abusar, tal, então paciência, mas isso é desonestidade, querendo ou não. E eu acho que a gente não está nesse mundo para prejudicar o outro, né? Pelo menos é a minha visão de mundo, né? Não sei se você concorda. Então, eu não vou ficar abusando de algo para ficar pegando o rank, tirando o rank das pessoas honestas, que jogam de verdade, para depois ficar aí ostentando meu top 1. Eu sou uma pessoa competitiva, sou uma pessoa muito competitiva, mas eu nunca vou usar isso como desculpa para subir pisando nos outros. Não, isso daí é uma coisa que eu não faço. E como é que isso começou? Bom, primeira semana a gente sabe que o pessoal vai fazer os turnips, né? Alguns jogadores perceberam que quando eles tentavam fazer o pix e cancelavam, acabavam recebendo a gema mesmo assim. Acabou que, né? Primeiro eles compartilham entre os amigos, depois o Gilda, né? E depois aí você sabe, né? O negócio vai perdendo o controle. Então você já vê onde isso vai dar. Uma hora todo mundo vai saber. Bom, é claro, você teve algumas guildas que abusaram disso. Você tem, por exemplo, jogadores da Hogwarts Team, você tem jogadores da Hueco Mundo. Provavelmente você deve ter visto a Hogwarts Team porque ela está no top 1. Olha que legal. Uma guilda que tem players que abusou, está no top 1. Tirando a vaga de top de todas as outras guildas honestas. Inclusive, a guilda que eu estou, a Ordem de Merle, ela está no top 2. Sendo que nossos players não abusaram. Na verdade foram os nossos players os primeiros a reportarem isso daí na miúda, né? Porque a gente não queria ainda que o pessoal soubesse. Claro que a gente sabia que uma hora ia estourar. E aí que vem a questão toda. A questão toda da Ordem nisso daí. A gente fez tickets. A gente reportou o caso. Pra eles resolverem, né? Resolverem o mais rápido possível e acabando destruindo o jogo aqui no mundo, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente gosta desse jogo. Não sei você. Se você joga, pra mim, assim... Se você joga um jogo, você tem que gostar desse jogo. Pesa, vai ficar jogando um jogo que se odeia, né? Eu não sei se você seja um jogador de LOL. Que aí é um caso ali meio que clínico, né? Mas deixando os jogadores de LOL de lado. O que que aconteceu? Como é que isso estourou agora? Primeiro, o Snow. Vocês já devem ter visto no ranking Snow the Crown. Snow the Crown. Ele foi convidado pelo Green, né? Um youtuber muito famoso na comunidade. O Green convidou o Snow pra fazer um vídeo. E por quê? Porque o Snow é o top 1 do Brasil. Snow é o top 1 do Brasil. Você também tem o Sponge. Só que o Sponge, ele não é brasileiro. Então, da América do Sul, é o Snow. E o Green, ele não estava sabendo também do bug. Ele não sabia do bug. Quem contou sobre o bug pro Green foi o Snow. Durante esse vídeo, inclusive, o vídeo tá lá no canal do Green. Recomendo que vocês assistam. Só que eu acho que tá em inglês. Não sei se ele colocou legenda em português. Mas deveria, tá? Então, se o Green um dia ver esse vídeo aqui, meu, recomendo que você coloque legenda em português. Até porque o Green tá representando a América do Sul, né? Então, né? Pô, coloca uma legendinha em português aí pra gente assistir também. Bom, aí não deu muito tempo. Eu não sei exatamente como. Um tal de um streamer. Eu não conheço muito bem os streamers aqui. Mas um streamer chamado Gwentart TV. Eu acho que é assim que pronuncio o nome dele. Ele fez uma live stream reportando o bug. No mesmo dia, o Lou May, né? Um youtuber. Talvez seja o maior youtuber de Harry Potter, Magic Awakening. Aqui do nosso, pelo menos. E no mesmo dia, ele fez um vídeo aí. E aí, foi aí que estourou. Até porque a gente sabe que um youtuber grande e não podia dar outra coisa, né? Ia estourar e tal. Acabou estourando. E muita gente procurando saber, 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 saber. Bom, olha só que interessante. Eu vou mostrar aqui umas respostas da Warner, tá? Vocês vejam, vocês tiram suas próprias conclusões sobre como é que eles estão lidando com isso. Na verdade, mesmo a gente reportando antecipadamente, eles ainda estavam despreparados para esse bug. Para a comunidade saber esse bug. Eles estavam despreparados. Sendo que a gente tentou reportar isso para eles antes. E se a gente vai aqui para o jogo... Olha só como é que está o jogo agora. Bom, vamos para o jogo aqui. Tá. Tá, essa daqui é minha conta. Eu estou no rank, honestamente, 8.200. Né? Eu denotei muito pouco. Então, ó, você liga. O rank aqui, deixa eu ver. De casa. Tem... Deixa eu ver esses jogadores aqui. Eu não conheço esses nicks. São nicks novos. Então, eu imagino aqui, ó. Bloqueou a informação. Muito provavelmente é bug. Porque eu não conheço esses jogadores. Ah, você não conhece a bug? Mais ou menos, sim. Mais ou menos, sim. Porque eu conheço a comunidade. E do nada aparece um nick estranho. Com esse elo aqui. E informação privada. Então, a chance de ser bug é muito grande. E tem alguns que eu tenho certeza que é bug. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Tem uns jogadores ali. Por exemplo, o Ty Black. O Ty Black, ele abusa e... Abusa para caramba. Deixa eu ver se... É, está bloqueado. Mas ele colocou a conta dele no nível 120 e pouco. E assim. O cara saber jogar, ele não sabe. Mas a conta dele está tão forte. Que ele consegue subir. A vontade. E ele continua subindo. Tipo, na cara de pau. O cara tem a cara de pau de continuar subindo. Isso é bizarro. O Snow, eu conheço ele. Então, eu sei que ele... É... É limpo. O Snow é limpo. Então, isso eu posso garantir para vocês. E ele está... Deixa eu ver o level dele aqui. Ele está level 79. O Snow consegue bater de frente com o cara que está level 120 e pouco. Para você ver o quão ruim esses caras são. Eles nem sabem jogar. O que eles têm é uma conta forçada. É uma conta... É... Desonesta. E... Cara de pau, né? E aí, a gente tem um décimo, né? Que é o antigo Choque, né? Para quem já viu. No ranking, Choque. A gente tem o Zeret. Bug também. A gente tem o Crucios. A gente tem o Cacaz. Cacaz, inclusive... Olha, olha esse print aí. Mano, o cara está tentando vender a conta de ele por 6 mil. Antes que... Né? Para ver se ele pega algum desavisado e tal. O Choque, até onde eu sei, ele não é bug, né? Está levando 45. Mas nada impede dele ter feito e ter guardado. Mas eu imagino que não. Espero que não também. E a gente tem... Ó! A gente tem o Gasselite. Gasselite também. Deixa eu ver. O Gasselite não vai ter... Eu não sei se é bug, mas eu imagino que seja, tá? Pelo menos me falaram o que era. E... Eu acho muito provável. Tem até um cara chamado Banus Bug. Era 72. Muito provavelmente ele fez essa conta aqui. Só para zoar mesmo. Colocou Banus Bug e o Zo Bug. Você tem o Loon também, querido. O Minotope. Duo, duelo. Em duo. Né? A gente tem aqui. Ó, Alex. Tai. O Percy. O Kakás. O Loon. Um décimo. Ó! Olha o rank. Olha o rank. Globo bom eu não conheço. Mas eu imagino que seja. O Devora. Ó! O Devora é Free to Play. Jogador Free to Play. Eu conheço o Devora. Ele é jogador Free to Play. E olha o rank dele. Aí você me diz. Ah! Porque o jogo não sei o que. Tem muito. Você tem que gastar muito dinheiro. Aí você tem um cara aqui. Free to Play. Rank 8. E adivinha? 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 Sete acima dele. São o uso de bug. Ou seja. Ele estaria no top 1 aqui. O jogador Free to Play. Estaria no jogador. Estaria no top 1. Entende? Que bizarro. Aí eu estaria aqui no top 3. O pudimzinho eu não sei. Tá? É o pudimzinho aqui. Muito dificilmente vai ser bug aqui. Eu levo 36 só. Aí eu estaria no top 3. Eu acho que nós no top 4. Aí depois a gente vem para o top 5 bug de novo. Aí depois eu estaria aqui no top 6. Aí depois... Aí depois bug, 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 bug. E aqui Free to Play também. Free to Play também. Eu acho que ele gastou muito pouquinho. Deve ter gastado uns 50 reais talvez. Ah não. Ele gastou um pouco mais. Gastou acho que uns 100, 200 por aí. E é isso. E aí você tem uma... Uma caralhada de... De gente que abusou do bug. E fica falando que não abusou. Entende? Então assim. O jogo ele já está dominado pelo bug. Tá? O Rank não tem mais sentido você jogar. Não tem sentido... Eu querer ficar jogando. Eu querer ficar fazendo vídeo aqui. De como subir no GM. Como fazer live e tal. Eu vou cair sempre com os caras que abusam de bug. Entende? Então assim. Se o pessoal achar legal, ser desonesto. É esse ponto. Vai estragar o joguinho. Sabe o que está acontecendo já? O pessoal que donatou no jogo. Já está pedindo reembolso. Eu conheço duas pessoas que já pediram reembolso. E mais algumas que estão querendo. Só estão esperando para ver o que a Warner vai fazer. Eu também. Daqui uma semana mais ou menos. Se a Warner não se pronunciar. Fazer nada. Provavelmente eu vou pedir reembolso também. E é isso. A gente se anima do jogo. Aí o jogo não vai ter mais atualização. O jogo não vai ter mais novidade para ninguém. E vai ficar dominado aí pelos jogadores que abusaram do bug. Que mal sabem jogar o PVP. Que mal sabem jogar o jogo. Os criadores de conteúdo vão sair. E vai ficar essa porcaria. Aí eu vou abusar do bug mesmo. Então quem abusa? Só espera o que? Eu espero que você abuse. Mas tipo. Que pelo menos a Warner vá lá e retire os cristais. Que você colocou. Aí tudo bem. Você abusa agora. Portanto que a Warner faça alguma coisa. Mas até agora a gente não tem. Muita novidade sobre isso. Além desse bug. Eu acho que eu já mencionei. O bug da guilda. O pessoal ficava saindo da guilda. E voltando. E pegando a recompensa do boss lá. Toda hora. Todo dia. Várias vezes ao dia. Porque são quatro horas. Entre uma guilda e outra. E eu também não sei. Se no e-mail. Eles pegaram. Recompensa não. Não requisitada. Porque o jogo. Ele te deu indevidamente. Essa recompensa é tudo de novo. Não sei se vocês viram. Mas se receberam. A recompensa do jogo. Tudo de novo. Então é isso. O que está acontecendo. Provavelmente. O pessoal aí que está esperando. Eu fazer uns vídeos. Talvez eu faça os vídeos mesmo. Sobre. Guia do jogo. Tal. Tem muita gente pedindo aí. Guia. De várias coisas. E. Talvez eu faça. Talvez não. Então. A gente vai esperar aí. A resposta da Warner. O que está acontecendo é isso. E. Antes de estourar. Aconteceu aquilo. Bom. A gente está tentando. Tá. A gente fez nosso máximo. Agora é só esperar a Warner acordar. Muito obrigado por assistir. O vídeo ficou por aqui. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.